Eu vou casar. Gente, milagres acontecem. Eu vou casar. Alguém grava ela, pelo amor? Deus é bom. Me mandou um homem maravilhoso, que eu me apaixonei, e ele me pediu em casamento, ou eu pedi em casamento. Não sei, vocês vão saber, na nossa websérie Preta Vai Casar. Assistam no nosso canal no YouTube. Assistam no nosso canal no YouTube.